Fala aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui com mais uma continuação novamente para vocês, com Assassin's Creed Origins. Estamos dando mais uma sequência aqui, vamos ver aquele ponto a 100 metros ali que é dentro da água. Falam que é difícil as coisas dentro da água, as coisas dentro da água não são fáceis de manejar. Não sei o que a gente vai conseguir. Ótimo, já começamos o vídeo bem com uma caçada. Tá, estou correndo. Bem acertado. Fala pegar pássaro também, não sabia disso. O outro era uma garça. Garça não sei o que dá para pegar. Olha outra garça. Um subzãozinho lindo aqui. E mais nada. Bom. Vamos pegar se... Tem tesouros aqui. O foda aqui não é fácil, viu pessoal? Mergulhar. Eu já tinha passado por esse ponto aqui, então eu sei mais ou menos aonde estão os... Os adereços. Mas tem que ser bem rápido para você não morrer. Se você ficar para trás aqui, você já era. Olha lá, agora já tem que correr para a superfície. Não é um lugar muito fácil, mas... Como a gente vai completar e fazer tudo do jogo, é bom a gente vir. Olha lá. Só que eu me dou super mal. Com essa... Com essa manobra do... Do jogo aqui. Vai, olha lá, ele trava. Travou ali. Aqui não trava, né? Não vou falar mal desse jogo, porque esse jogo... Eu adoro. Mas tem uns pugzinhos. Não tem como ninguém negar. Não tem como ninguém negar. É! Pronto Então vamos Vou saquear tudo Não vou deixar passar nada De linha é sempre bom e vindo Acabou o dinheiro O último ali Olha o que aparenta O que aparenta ali foi o último Então já era Saiam bastante da margem Vamos ver O que mais tem para fazer Oferenda de Lisandro Oráculo Um estábulo aqui A curandeira aqui Vamos ver a curandeira Essa missão Ela é nível 3 e está bem acessível Para a gente no momento O negócio está bem bonito Fluidos das árvores Mas tem gráficos muito melhores Hoje em dia Do que esse aqui já Mas Não dá para acreditar Eu não consegui acreditar Que o gráfico ficou Os gráficos de hoje em dia Está melhor que esse gráfico Esse gráfico na época Era um estrondo Um estrondo Opa Pense em vir atrás de mim Para você ver Vai vir? Então venha Para você ver Vem me enfrentar Para você ver Foi embora Soldado Acabou Soldado E foi É Mas não vire um tesourinho Para acabar Cadê o Pronto Você ajudou a Senna A se recuperar Nunca achei que veria ela Ela é uma dama Bem forte Como você Vai Repsefa me disse Que você está curando Os aldeões como pode Eu ficaria muito contente Em poder ajudar Que gentileza sua Que seu car Seja abençoado A ajuda é sempre bem-vinda Os soldados são brutos Quase todos os aldeões Tem cortes Batidas e ossos quebrados Para ajudar eles Eu montei uma Ter Ankh Improvisada nas velhas Ruínas do tempo Amigos me traziam Remédios de amor Mas agora os soldados Detêm todos na entrada No vilarejo E roubam toda a carga Então Resolvemos tentar Trazer os remédios de barco E os soldados Impediram isso também? Eles afundaram A última remessa Os jarros medicinais Estão espalhados No fundo do lago Vou matar ele Para você Obrigada Bayek Leve-os para o velho Tempo Preciso ir lá agora A curandeira A gente tem aqui Vou destruir E vou destruir No momento Se tivessem para Para ajudar Vai ser bem suficiente Já A seno pode me ajudar Deixa eu procurar O alvo da missão Missão secundária A curandeira A curandeira A curandeira Tempo aprender Mexer nesse mecanismo Eu acho que eu tinha acabado De sair Vem a garcinha linda Oxe Vamos recuperar os vasos Medicinais Esse barco Parece que está muito tempo Aqui Esse barco Tive uma árvore Afundada Cadê meu cavalo? Eu queria saber como faz o cavalo ir rápido O velho Velho templo Será que é esse aqui O velho templo? O velho templo é ali em cima O velho templo é ali em cima O que aconteceu? Por que os pacientes não estão no templo? Os soldados nos expulsaram Mesmo eu pagando no marca Para me deixar usar o templo De tempos em tempos Os soldados vão levar Nossos estoques de remédio e comida Sempre os mesmos soldados Eles chamam de tributo Para o exército real do faraó Mal temos o necessário Para cuidar das pobres almas Que precisam da nossa ajuda Malditos Não se preocupe Não vou deixar eles aparecerem Cuidado Vamos libertar a cidade O templo está limpo Não tem para roubar aqui não Caça De vida Eu não quero saber isso não Eu quero matar Já era Esqueça de desviar Tem mira também agora Foda isso Antes nem mira não tinha Missão cheia Missão cheia Morre Muito doente Aqui Uma coisa para mim Mãe de munição Não Aqui tem É Ah Em si Ah Venha Achar Achei um Meio que tributo Ointo Ointo É Opa! Outro, três espadas... flecha, na verdade. Vamos, se a gente olhar pelo mapa, acho que... Casa do Vidente, sim. Parece que sim. Claro, né? O tempo é seu agora. Os soldados não vão incomodar de novo. Todos os meus pacientes agradecem. Quase ia esquecendo de te dar os remédios do barco que afundou. Com toda essa agitação, até eu me esqueci deles. O Oasis de Siwa tem sorte de ter você. Me prometa que você não vai ser consumido pela sua vingança. Não penso em mais nada. Pela graça de Amon, um dia vou me livrar disso. Mais 600 aí com a curandeira. Nível 4 de experiência, bom? Vamos ver mais uma habilidade. Temos Homem de Negócios. Há duas. Dados tranquilizantes. Bomba de Fogo. Bom também. Vou pegar essa aqui, ó. Não, é duas. O Inventário. Inventário. Papiros. Temos um grande gole. Como que eu faço para ver? Não tem como ver não? Tá bom? Não tem como ver. Seu ar. Encontra uma grande tigela de pote. Tigela. De pote. Não sei se eu vou pegar ninguém. Fica por aí, ó. Por aqui ou não, não sei, não sei dizer, depois eu pesquiso sobre esses pergaminhos. Vamos... Tem muita coisa bonita pra cá. Tem um lugar pra ser descoberto lá, que eu acho que é onde que eu tava, no começo do jogo. O começo do jogo era assim, ó. Exatamente. Vamos pra cá. Não tá tão longe, mas vai ser um perigo também ali. Ah, ele errarou. Vou ficando sempre no horário na hora também. Tem um momento em bastante tempo ainda. Deu nem 20 minutos de vídeo. Bom... Se é bom, isso não é nada ruim. Eu gosto de dar um choquezinho. Às vezes na casa tem algum item que eu necessitar. Que eu possa necessitar, né? Se é bom. Vamos procurar as coisas aí. 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 Eu subi até que bem. Se tem alguém aí, me deixe sair e lutar. Vai, só um momentinho. Cadê a senhora? Dormiu. Dormindo, dormindo. Tem soldado pra todo lugar aqui. Tinha um aqui. Quatro ali. Quatro ali. Aqui pra cá não tem nada, não. É isso ai. Tentar pegar tudo pelo menos. Tem alguém aí? Se eu não fosse sacerdote, ia amassar suas cabeças. Quem é que tá falando isso que eu não entendi ainda. Tem alguém aí? Vão todos se danar. Tem alguém aí? Tentar conseguir escapar lá. Eu vou ter... Já era. Estou assustado demais para andar A área está segura Posso acertá-lo Já era, os piores soldados do mundo O prisioneiro do templo O prisioneiro do templo O prisioneiro do templo O deus Eu só não entendi isso aqui ainda O prisioneiro do templo O prisioneiro do templo O prisioneiro do templo Já viram? Vai morrer também? Já era Vai acender a taxa Morreu Me deixe falar com a minha mulher Calma moça, eu já vou liberar você É você? Me tira desse lugar? Louvado seja Amon, você apareceu Bayek Se esconda aqui, quando tiver certeza que não tem ninguém, vá para longe do templo Exatamente Faça Isso Os fiéis Deixa eu ver onde está os O que tem de tudo por aqui, né? Não tem um soldado por aqui, não tem Menos mal Um tesouro saqueado Espero que eu consiga chegar no nível 5 aqui Malgo que eu não sei se é possível, mas... Só nada tem que tá Vixi...Maria pitcher Tem um tesouro aqui e não tem. Tem um tesouro aqui. Não vai abrir agora. Eu acho que é alguma missão de jogo aqui. Já era. Outro morto. Não deixou nenhum spoiler pra mim, não. Outro morto. Onde foi parar o sacerdote? Ele morreu sim. Então, acione. Já era. Tchau. Ei, tchau. Não tem nada por aqui. Aqui já tem. É grande este lugar. Tchau. 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 Esse lugar é sagrado, é o santo templo de água. Tem que aprender a me defender. Ui, corre! Não vai fugir aqui. Eu vou chamar as tropas! Ah, vou te estrigar, moleque! Me dê uma ajuda aqui! Isso aqui há! Isso aqui há! Isso aqui há! Você não tem chance! Devia ter fugido enquanto ainda podia! Morreu já! Outro que morreu! Hum... Vamos ver se ele aparece! Não! 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 Droga! Temos que acompanhar! Ali! Vamos! 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 Ah, vou desligar por essa! Puta que merda! Corre! Não! Ui! Morri de finalizar! Ah, já era o Ptolomeu! O Ptolomeu já estava ali! Primeira morte! Se não é já é o tempo do Ptolomeu! Eu nem percebi, nem me toquei! Não só eles, como eu também! Não se preocupe, meu querido, eu já vim aqui para ajudar a ser! Se acham que podem se meter com a gente, vão aprender uma lição! Não podem nos prender! Chamarei as tropas! Não chamarei as tropas nenhuma não! Vou pegar ele! Uh! Ah, vem ele! Vou correr, vou correr, vou correr, vou correr! Me ferrei! Me ferrei Meu, eu to péssimo E todos os tipos de coisa, que em ataque, em fuga, porra Não diga Lá vem ele Você não devia estar aqui O que? Morrendo de sede Por favor Merda Você não me escapa Peguei Lá vem mais um Lá vem mais um Oh bosta Oh bosta Lá vem mais um Difícil Não tá fácil não Puta aquela merda Lá vem outro Me dá uma flechada ainda Pra piorar a situação Então Alante Ataca Ele vai fugir Já fugiu Aí está você Socorro 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 Estou chegando Estou chegando então vem É Tem um problema Temos que acompanhar Nossa É Isso Fiquem pra aí Agora eu venho pra cá Tranquilo numa boa Pra soldar Olha Isso Fiquem pra aí Agora eu venho pra cá Pra soldar Fazendo aqui Legal Deixa eu vir Já me mataram um monte de vezes mesmo? Eu venho pra cá E aí Não vou Já me mataram Vem 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 Eu já sei que no templo de Amon está um dos templários. DROCA! Temos que acompanhar! Não vão te perdoar! Sou o futuro! Você não tem chance de entender o estudo enquanto ainda podia! Já era! Você devia ter ficado longe daqui! Hora de começar a sua próxima vida! É, vamos! Começa assim após a sua morte! Opa! Devia ter realçado seus portes esse tornado! Vamos! 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 Isso foi o Amon mesmo? Não dá nem para acreditar! Matei o Faraó! Segundo da linhagem! Do nada A Câmara nos dará o poder dos deuses O que é um menino? O que é um menino? Papo? Hum Eu matei sem querer ele Eu matei Não sei se vai Se as missões dele vai Sumir ou não Missão secundária Encontrei a missão principal Eu matei Um ano atrás Ei, posso tentar Assim vão pegar dois Claro Isso Forte Pronto? Sim Você me fez errar De verdade Vai em frente Você vai adorar Acho que tem dezesseis E elas vão te dar medo Bom, quer saber? Eu prefiro ir caçar com o papo Você sempre fica com medo Olha Ei, ei Vamos caçar de verdade Tudo bem Vamos, vamos O que vamos caçar? O oráculo Que era o coro De um ibex macho Para a cerimônia Você estará bem ao lado do faraó Não é, Bayek? Você é o medjai Quando eu for medjai Vou ficar ao lado do faraó Você é um medroso Nunca vai ser um medjai Não é verdade E a caverna das leis? Estamos revendo a memória Chega vocês dois Estamos revendo as memórias do Bayek Às vezes eles pegam fogo Te ajuda a andar rápido Tô pegando fogo Posso ir junto? Sua mãe está esperando Certo Te vejo na cerimônia Tchau, Genzira O rebanho fica por aqui Mas só um macho não cera Tem que ser o livre Qual deles que é? Grande O Shif O Shif tem que ser enorme Acho que eu peguei ela A Seua antes dele terminar Converso Senu Senu Venha até aqui Por que está chamando a Senu? Genzira me disse para roubar as penas da Senu Para a minha cerimônia da pesagem Me levar aos campos de juncos Acertei Isso machuca ele? Lógico Vamos levar isto para o oráculo antes que escureça Um dia Quero conseguir acertar uma flecha no sol Vamos saber o tempo do oráculo Está para lá O que é que um medjai faz? O primeiro medjai foi um protetor do faraó Mas ser um medjai hoje é ser um defensor de todo o povo do Egito Proteger não só eles Como seu bem-estar Ah, papo Quero tanto ser medjai um dia Você sabe todos os segredos de Siuá E se eu não conseguir me tornar um medjai? Mas é claro Você é meu filho Mas fico com medo Eu tento ter coragem Mas às vezes é difícil Espera Nós vamos por aqui Quando eu tinha a sua idade Às vezes ficava com medo também Seu avô era um medjai bem conhecido Ele queria que eu fosse uma honra para a família como seu sucessor Um dia Ele me trouxe nessa trilha Lá em cima Ele me disse uma coisa Foi só uma palavra Uma palavra? Eu venci o meu medo Sabia que eu ia fazer o que fosse preciso O que ele disse? Eu te digo quando a gente chegar Tô vendo Mas isso não vai te dizer Eu espero que não tenha afetado nenhuma missão pessoal De verdade Porque Eu ainda tô de boca aberta E adivinha que eu fui fazer uma limpeza total E matei o Ptolomeu Ele tava lá Pensei que só matava ele Terminando todas as missões Só que não Adiantei muito ele Mas o cultista Mortei no vídeo Qual palavra que seu pai disse? Pula Não pense tanto Pula Sim, papo Acredite Você pode Sim, eu posso Então pula Volta aqui Você não tá pronta Vou pular, papo Eu consigo Cala a boca Seu merdinha imundo Ajuda Socorro Eu Chen Zira Quieto Eu disse Corre pra casa Pra sua mãe O Chen Zira vai ficar ligando Vou cuidar disso Vai, agora Tô com medo Não quero ir sozinho Pra casa Ah, Ramon Faça o que eu disser, filho Vai Medjay, vai Sim, eu sou o Medjay Quem me procura Guarde a sua arma E me acompanhe Você tinha dito Que isso aí Ia falar com ele Ah Nada aqui Vamos lá Vem Vem Diga Quem é você Pra me dar ordens Seu merda Não temos tempo A perder com você Ah Você tá doido Não é pra acontecer isso Real Ou errei Não guardo Não há dúvida Se real Era pra ter acontecido Isso Ou Não Não Bom pessoal Vou ficando com o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham curtido Um abração a todo mundo Até a próxima Fim com Deus Eu fui